Então quando você pega, por que que os países, os melhores países, eu dei aula no Chile? Aí, pô, o Chile, cara, é sensacional. É um país sensacional, não tem risco. Eu não voltei recentemente. A última vez que eu fui, foi em 2019, tive uma experiência até ruim com o Bolsonaro lá. Eu vou abrir um parênteses, tá bom? No Chile, a gente tava... Ah, você não foi elecionado, essa vez você só foi... Não, eu fui com o Bolsonaro, março de 2019, na frente do hotel de Santiago, a gente tava em Santiago. Chega o Cid, aquele da TV. Não, ele foi preso, mas tá de boa agora, mas tá solto ou tá preso? Todo mundo tá solto. Menos os que mais coitadinhos. 8 de setembro não. Os mais coitadinhos não. Quem acreditou em Heleno, que ladrão não sobe na rampa, tá preso, não é isso ou não? Renatão, eu tava na frente do hotel, o Lula tava preso. O Lula tava preso, março de 2019. Aí o Cid chega, presidente, presidente, o presidente Temer foi preso. Aí eu dei uma risada. Opa, poderoso sendo preso, é impressionante. No Brasil, dois ex-presidentes presos, eu fiquei impressionado. Mais um em pé de música. Eu rindo. Sarney ainda tá vivo? Olhei, Bolsonaro fechou a cara. Pois é, abriu o precedente pra ele se fuder. Não, não é isso. O Temer é um cara da adoração do Bolsonaro, tava agora ali no clube sírio. Recentemente ele falou, sempre fui do centrão, não é isso? Falou várias vezes, ele fala... Meu, o brasileiro hoje, ele parece... Nem se você passar o lago inteiro de Siloé, a lama inteira do lago no olho do pessoal, eles vão deixar de ser cegos. O brasileiro aceita. Então, essa aceitação, pra mim, o Brasil, ele tá entre... Falei pra você, entre Ninive e Sodoma e Gomorra, cara. Se baixar os anjos aqui hoje, a pessoa vai querer abusar do anjo, cara. Mas é isso que eu não entendo. O senhor teve acesso, assim, em primeira pessoa, à história do país. Esse processo de... Você acha que a limpeza pode começar pela candidatura independente? Inclusive, um cara pode chegar pra governar o país através de 100 partidos fora da máfia? Se você quiser, eu te digo toda a base, é o seguinte... Não, eu concordo com a base, eu compreendo. Inclusive, vocês vão em tribunais internacionais pra constranger o país, a forçar o país pra não ter sanção. Mas isso não é um processo de 3, 4, 5 anos. Não é um processo de 10, porra. Não. Como é, diga? É o seguinte, o Brasil, ele tem vários pactos internacionais. Quando eu tava na OEA, eu olhava os pactos, pô, o Brasil assinou. E aí, existe uma lei no Brasil, inclusive, dependendo da lei constitucional. É ordenamento jurídico. Aí vem o... Chama juízo de convencionalidade. Que ele enquadra esses acordos internacionais como norma supralegal. Quer dizer, tá acima da lei. Ele não é constituição, mas ele tá acima das leis. É constitucional, mas não é constituição. É isso aí. Aí, o Brasil assinou vários pactos internacionais contra crime organizado, contra tráfico de armas, tráfico de pessoas. Limitando o poder do estado de prisão, não é isso? O pacto de Palermo, na questão de arma, de droga, de tudo, cara. Tem todos... A lei já está lá. O Brasil já poderia estar aplicando. Só que ninguém quer aplicar. Ah, não. Ah, não dá. O Bolsonaro não pode. Aqui não dá. Esse não pode. É a arte do possível. Essas leis fazem o quê? Essas leis te permitem combater, por exemplo, o crime organizado. Fazer, por exemplo, uma candidatura independente aqui no Brasil. Aí você não precisaria com o fisco alargado, recompensa. De maneira simplificada é o seguinte. Nossa participação, nossos direitos políticos, são nossos direitos fundamentais? Existe cláusula de barreira no Brasil. Não é fácil e nem viável a gente criar um partido. Isso ficou muito claro. O Bolsonaro, o presidente da república, contratando um monte de petistas, não conseguiu. Não é isso? Colocando um monte de petista, contratando um monte de indicado de Dilma, não conseguiu. O presidente da república não consegue fundar um partido no Brasil. A galera que não é presidente da república vai conseguir? Não. Não é isso? Então, não é viável. Os partidos políticos, eles têm dono. Como é que a pessoa, um de nós, vai exercer nossos direitos políticos se a gente não pode nem se candidatar? Exatamente. Sem participar de um cartel? Os direitos políticos. Economicamente é um cartel. É um grupo de pessoas que tem o bloqueio, a capacidade de impedir os outros de ser candidatos. Não é isso? E ainda envolve 5 bilhões de reais na parada. Sem contar o dinheiro que esses caras recebem. Mas olha só, são instituições privadas, os partidos são instituições privadas. Fed, com concessão pública. Você imagina uma instituição privada te cerceando, obliterando o teu direito fundamental. E ainda sendo financiado. É o direito... O que são direitos políticos? São direitos de votar e ser votado. Não é só de votar. Então você tá capenga. Você não tem o seu direito fundamental. É um direito humano, cara. Bicho, qualquer eleição de qualquer cidade do Brasil, um cara decente olha essa galera. Qualquer cidade é difícil, porque tem cidade interior que tem uns caras decentes e tal. Mas a maioria das capitais brasileiras, você olha assim e diz assim, meu Deus, eu vou votar em quem nessa desgraça? É merda ou vômito, bicho? É merda ou mijo? Aqui em São Paulo, você seria quem? Pablo Marçal, Boulos, Dunes... Não votaria em ninguém. E pra vereador, ninguém também? Ninguém. Eu não tenho em quem votar, cara. É o seguinte, o Enéas... Você gostava do Enéas, você fez campanha pro Enéas. O Enéas tem um vídeo dele, tá na internet. Tá na internet. Ele tava lá no programa do Serginho Grozman. Aí perguntam pra ele, e aí? Você vota no Lula ou no Fernando Henrique? Vota em ninguém. Desses dois? Vota em nenhum dos dois. Pô, Enéas, você não vai votar em ninguém, cara. Você tem que votar no menos pior. Eu não. Eu não vou legitimar ninguém, cara, que eu ache errado. Eu não legitimo. Quando você vota no cara, você tá dando voto pra ele. O que ele vai fazer? Ele vai ter mais voto pra depois ele falar, olha quanta gente votou em mim. Ele vai alavancar politicamente as coisas pra ele, cara. Eu não vou servir de vinagrete pra salada alheia. Não voto em quem eu ache errado. Mas explique, professor, como é que... Explique pra você. O artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica fala que a candidatura independente, você pode chamar de avulsa, mas vamos chamar de independente. Sem partido é um direito fundamental. E o Brasil assinou. Aí vem o Alain falar ali, o Brasil é consignatário. A gente faz os vídeos. Você pode ver, esse programa tá gravado. Hoje é dia 20. Não foi no meio, não. Foi nos primeiros três minutos do negócio. A primeira coisa que ele falou foi meter o dedo nisso. Renatão, a gente... Várias coisas que a gente fala, o pessoal copia. E não dá a fonte do livro aqui, a recompensa. O Novo, o Novo... Direto vai nessa tecla. O Novo fez uma lei, que não adianta nada. Um projeto lá em Curitiba, falando, olha, vamos fazer recompensa do que foi... Quer café? Não. Esse horário já era. Obrigado, Júnior. Não quero não. Vamos fazer recompensa. Cara, falando exatamente o que eu botei, cara. Eu fiz... Mas eu ficaria feliz no seu lugar se alguém adotasse minha ideia ou não. Eu quero que adote a ideia, mas que pelo menos menciona, porque todo esforço que a gente faz... É um desrespeito. Isso é um desrespeito, cara. É um desrespeito. Mas também um elogio. O Farol da Liberdade. Também um elogio. O Farol da Liberdade, que é uma instituição... Não é uma fundação, é uma instituição sem fins lucrativos. Porque falar fundação é uma associação civil sem fins lucrativos. E é um lugar, pô, que é para defender a liberdade. O Farol da Liberdade é um think tank. É um think tank. E aí, porra, o Farol vai lá e apresenta junto, porra, o meu irmão encabeçando isso daí, né? A candidatura independente. Ninguém falava do assunto. Ninguém mencionava. Não se dizia nada. Aí, chega lá o gengivão. Porra. Mas não é bom? Você não gosta que o gengivão fale da ideia ou não? Mas que mencione a gente. Porque do jeito que eles falam, tipo, cara, a gente gosta do príncipe. Mas o príncipe virou lá, não, eu já falava da candidatura, não menciona a gente. Mas não é falar, não vai entrar com a ação judicial. Não, não faz nada, ele só menciona. A gente entrou com a ação. Mencionar não diz não levar a lugar nenhum, porra. Aí, mais que isso, a gente tem, pô, existe um... Vocês ingressaram com a ação, mas vocês acham que isso vai acontecer o quê? Em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos? Deus é quem sabe. Eu não, não, cara, eu não quero. A gente discutia isso com o professor Olavo, né? Quando o pessoal mentiu. É, eles não têm foto com o Olavo. Tinha vídeo. É, não tem um vídeo, não tem foto, não tem um vídeo. E numa situação de confiança total, né, meu? Ali era confiança plena. E outra, os filhos do meu irmão e Olavo, cara, era... É uma disfarça ateis tão grande, a gente teve a reputação destroçada. Pô, não tem uma acusação de nada errado contra a gente. A acusação é, eles são traidores contra o Bolsonaro, não é isso? Vocês são odiados pela esquerda e pela direita. É isso aí, né? Exatamente. Ele e o irmão dele, ele tem menos aparição, o irmão dele tem mais aparição pública. O Abraham é o cara mais odiado do Brasil. Do Brasil. Ele é odiado pelos petistas e odiado pelos bolsonaristas. A questão é que cada pessoa tem seu horizonte de visão, seu horizonte de visão histórica. Cada vez mais pessoas... Por exemplo, quando ele escreveu esse livro na primeira edição, tinha Bolsonaro cadela do PT. Sei lá, em 2019, 2020. Isso é um absurdo, uma heresia, né? A maioria das pessoas não estavam prontas pra aceitar isso. Mais ou menos gente, depois da eleição de Lula, considera que o governo de Bolsonaro foi um governo de cadela do PT. E depois do 8 de janeiro, mais ou menos gente. E depois de Bolsonaro receber 17 milhões e devolver. São camadas de perda de apoio que ele foi tendo. E depois disso e aquilo lá. E vai acontecendo. E depois do 7 de setembro. E depois dele chegar... Aí cada camada, o cara vai se desmoralizando. E depois dele apoiar a pandemia a favor de vacina. E depois, cada etapa, mais pessoas vão... Porra, que merda que eu fiz, né? Renatão, o rio corre pro mar. O rio corre pro mar. Eu acho que mais e mais as pessoas vão acordando. Isso aqui é o... Você tá transmitindo a palavra, cara. Então mais e mais as pessoas vão tirando, né? Com a lama do lago de Siloé, deixando de ser cega. E o cara que não for acordar? O João... É o famigerado João 8,32. O João 8,33 fala... Você tem que permanecer na verdade. Não basta você falar... Eu vi a verdade. E o João 8,44 fala o seguinte... Você tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Então, pro filho do diabo, eu não tô falando. Eu não quero falar pro cara que é ruim. É um cara ruim. O que a gente tá falando é pro cara que... Remanescente. Exatamente, cara. É o cara que vai conseguir abrir o coração, como dizia Santo Agostinho. Quando você vai receber a palavra, você abre como se fosse uma sacola. Quando você vai comprar coisa, você não deixa a sacola fechada. Você abre ela. Você abre a sacola. Então, o que a gente tá fazendo é mostrando pras pessoas. O que aconteceu conosco foi um linchamento. Claro que foi muito longe do que aconteceu com Jesus. Foi muito distante daquilo. Mas é um sofrimento de lapidação. A gente foi lapidado. Como você tá enterrado no chão, o pessoal joga pedra em você. E as pessoas não deixam você falar. Moralmente. Fisicamente tentaram. Eles quiseram, mas não deixaram. Então, mas é uma sensação física, cara. Quando você tem milhões de pessoas falando. Você é um ingrato. Sabe o que é essa ingratidão? Você é um traidor, não é ingrato que diz não. É traidor. É traidor a palavra. Aí eu falo assim, por que traidor? Porque a gente não aceitou o que o Bolsonaro tava fazendo. Aí o Bolsonaro vira e fala assim, o negócio é o seguinte, cara. Ele tem um vídeo falando isso. Os irmãos em Traube, eles são trabalhados. Tem um vídeo com a Leda Nagli, eu acho. Os irmãos em Traube são trabalhadores. Profissionais. Honestos. E estavam cuidando da vida deles. Mas decidiram voltar pro Brasil? Aí não dá, cara. Aí não dá. Ele não queria que a gente voltasse pro Brasil. Mas, bicho, você tinha toda a condição. Você tinha toda a condição. Não apenas de sua titulação acadêmica e tal. Mas as ocorrências criminais. Condenação criminal. De ter asilo político em qualquer país do mundo que você quisesse. Aí se eu... Eu não preciso. Uma situação dessa aí é voltar pro Brasil, velho? Eu não ia voltar pro Brasil, não. Eu queria entender também. Vou dizer pra você. Me fala como é que você... Você ficou de boa lá, não é isso ou não? E eu digo mais o quê? Os meninos falam inglês na escola... O quê? O meu irmão... Você ia voltar numa situação dessa? Traz ele de boa também. Os caras ameaçando de matar você e o governo que ganhou... Onde é que você mora a mim? Em Washington, o quê? Em Washington. Mas o meu irmão é o seguinte. Mas, parcialmente... A filhinha mais nova. O que o Jair falou tem uma certa razão. A filhinha mais nova. O senhor não foi parar em CPI a porra toda? Que você não tava aqui com o Goda Comigo ou não? Não, mas o lance do Jair é o seguinte. Ele não queria que a gente voltasse porque ele detectou na gente uma possibilidade de divisão do voto dele. Da base, com certeza. Ele falou, ele virou pro filho dele. No programa ali, cara, é o filho dele. Estamos aqui com o presidente. Pô, não sei o quê. Ele fala... Não, cala a boca aí, moleque. Ele diz isso? Fala. Cala a boca aí, moleque. Pro Eduardo. Cala a boca aí, moleque. Quantos votos você tem? A primeira coisa que ele fala. É um programa do... Pode procurar no YouTube. Tipo, a live que ele fazia de quinta-feira? Isso. Não, não. É um programa do Eduardo num canal dele lá. Aí ele levou o pai dele. Tá no canal do Eduardo. É, ele levou o pai dele lá. Aí a primeira pergunta... Você é humilhado? Ele falou assim, estamos aqui com o presidente e tal. Aí o Bolsonaro... Cala a boca aí, moleque. Peraí, peraí. Quantos votos você teve? A primeira coisa, pra escorraçar. Eu tive um milhão, oitocentos mil... Não, não, não. Você teve um voto, que é o teu. O resto é tudo meu. E ele sempre trata desse jeito. Cara, o filho dele? É, cara. As coisas estão escancaradas pras pessoas verem. Quando o Bolsonaro foi agora... essa semana passada ali na... Aqui na Paulista. E falou ali, ó... Sabota ali. Do negócio do caminhão, né? Do caminhão que você tava apoiando ele. O negócio do caminhão. Eu tava lá no caminhão, você acredita? O que ele falou? Sabota aí. Ele falou, sabota aí. Puxa o fio da tomada. Manda baixar e a polícia vai lá, tira da tomada, porra toda isso. Ele se mostrou ali quem é o verdadeiro Bolsonaro. Então ele falou assim... Mas porque o Marçal tinha subido no outro trilho, é isso? Não, não subiu. O Marçal nem tava nessa hora. Ele mandou cala a boca. Tava a gente lá no canal do Fio Diário. O que? O pessoal do Fio Diário tava fazendo... Não sei o que é Fio Diário. Fio Diário é um canal que tem... Mas não tem candidato de pôr nenhum. Eu só queria ser isso. Não, eles estavam lá fazendo... Pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. E aí tinha um monte de gente lá. Tinha a... Na hora que eu tava. A Drillis, tinha a Carla Zambelli, tinha o... O nome do programa é Fio Terra.